Muita gente acredita que as lojas são obrigadas a fazer a troca, mais ou menos assim. Ela deve informar no estabelecimento, não efetuamos troca do produto. Quando ela não informa, não coloca nenhuma informação ou no produto ou no estabelecimento que ela não efetua troca, pelos usos e costumes ela fica condicionada a fazer essa troca. Ela tem que inclusive regulamentar como é que ela faz essa troca, o dia, o horário, quantos dias após a compra, tudo isso tem que ser pactuado e informado ao consumidor. E para tudo existe um prazo. A troca do produto obrigatória é quando existe um vício aparente. De repente você comprou um produto e chegou em casa e ele está faltando, se for uma roupa, botão, zíper, alguma coisa assim, aí o estabelecimento tem que trocar de imediato. Caso contrário, que seja um defeito, aí ele tem até 30 dias para trocar. Quanto aos eletrônicos com defeito, também tem regras. É estabelecido pelo artigo 18 e aí tem o prazo de 30 dias para ele tentar fazer o conserto do produto. E se o consumidor não resolver com o lojista, deve ir ao PROCON. Comprovante de pagamento, comprovante de compra, que pode ser a nota fiscal, recibo, contrato, qualquer documento que vincule aquele consumidor, aquele fornecedor e o produto.